Bom dia, meu nome é Ana Paula, é a Dona Maria Emília, é minha amiga, minha paciente. Com a graça de Deus, ela apareceu aqui no meu consultório e aproximou a gente ainda mais de Deus e de Jesus. Eu quero dar um relato da minha filha, que ela estava com uma depressão profunda, há um ano tratando com psiquiatra, com médico, ela já tentou suicídio, já levou faca para o quarto dela, foi uma fase muito complicada da nossa vida e nada fazia essa menina melhorar. A Dona Maria Emília ensinou a gente a invocar Jesus, a se aproximar de Deus e ela está curada. Eu queria dar esse testemunho que não é um tratamento só médico e psiquiatra, que sem Deus a gente não é nada nessa vida. Ela ensinou a gente a invocar o Senhor Jesus. E agora quando a gente faz esse, ó Senhor Jesus, a gente se aproxima dele, a nossa alma fica limpa, ele cura a gente dos nossos pecados, ele aproxima a gente do Pai e foi com essa graça de Deus que minha filha está curada. Com essa invocação do Jesus, com orações diárias, todos os dias a gente faz oração em casa, a Dona Maria Emília faz oração para ela da casa dela, faz aqui no consultório. E eu queria dar esse testemunho, dessa invocação, dessa aproximação de Deus, porque sem Ele a gente não é nada nessa vida. Ele conseguiu livrar a minha filha desse tormento que poderia ter arrasado a nossa família, porque ela já tentou suicídio. Então eu queria dar esse testemunho da invocação de Deus, da importância da invocação de Deus na nossa vida.